Nesse vídeo, a gente vai fazer a previsão do dólar. É um exercício para a gente aprender conceitos sobre estacionaridade de séries temporais. E usar algumas ferramentas aqui no Excel. Primeiramente, aqui a gente tem a cotação do dólar diária. Esses dados podem ser obtidos por dia, por semana, por mês, por ano, a cada seis meses. Então, eu peguei aqui os últimos 30 dias da cotação do dólar. Bom, nossa tarefa vai ser prever qual vai ser o preço do dólar no dia 29 de 4 de 2009. Primeira coisa que a gente pode fazer aqui... É um gráfico do dólar. E ver que ele tem essa variação. Bom, para a gente fazer a previsão do dólar, vamos primeiro transformar essa série em uma série estacionária. Como é que a gente vê se uma série é estacionária ou não é? A gente adiciona uma linha de tendência linear. Vamos colocar a equação da linha de tendência aqui. Como a gente pode ver, a linha de tendência é crescente. Se for crescente ou decrescente, não é linear. Não é estacionária. A série vai ser... Para você tornar essa série estacionária, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer os pontos da série menos os pontos da linha de tendência. Então, vamos copiar a equação dessa reta aqui. A equação dessa reta... É só a gente ver aqui em cima, né? Vai ser... 0,0048 vezes o x mais 3,8394. Vamos arrastar para todos os valores aqui, essa equação da reta. Agora, vamos tornar os dados estacionários. Para a gente fazer isso, é só a gente subtrair o valor da série menos o valor da reta. Agora, se a gente ver como é que fica o gráfico estacionário, olha a diferença. Isso é uma série estacionária. Isso é uma série não estacionária. Pronto, agora que a gente tem nossos dados estacionários, vamos fazer um outro truque aqui, que é o seguinte. Nesse gráfico do dólar, sempre tem essa taxa de variação aqui. Que é quanto que variou o dólar de um dia para o outro. Do dia 4 para o 5, teve uma variação aqui de menos 0,2%. Se a gente pegar, por exemplo, do dia 10 para o dia 11, aumentou. Teve uma variação de 101% aqui. Então, vamos pegar a máxima e a mínima variação de todo esse período. A máxima variação, obviamente a positiva aqui, foi 1,82. Então, vamos pegar esse valor aqui do dia 26 do 4 e aplicar essa máxima variação. Pegou esse valor, aplicou a máxima variação. Então, a gente chegou que o valor máximo que o dólar pode alcançar aqui é R$4. Aqui a gente vai aplicar a mínima variação. Que nesse caso também é menos 1,85. Então, a gente tem essa janela aqui, que se o dólar seguir a tendência, ele pode chegar na máxima em R$4 e mínima R$4,85. Só que vamos tentar melhorar um pouco essa previsão com base no gráfico do ponto estacionário. Vamos pegar o preço do dólar aqui e chutar alguns valores. Vamos chutar o mínimo valor, R$1,85. E ver o que acontece com os valores do gráfico estacionário. Se for 1,85, Você vê que esse gráfico que era estacionário, ele modificou bastante? Vamos colocar aqui o valor máximo. Agora, o gráfico modificou um pouco já. Vamos pegar um valor 3,90. Olha, foi só um pouquinho para baixo. Depois poderia ser 3,90. Vamos aumentar um pouquinho agora para 3,95. Olha, você vê que esse preço aqui do dólar, o gráfico continua estacionário. E tem uma variação não tão brusca de como o gráfico estava indo. Então, eu chutaria essa previsão aqui. A previsão do dia 29 de 4 de 2019 vai ser esse preço aqui, R$3,95. Porque esse preço, ele mantém a tendência que estava vindo. Ele mantém a linha estacionária constante aqui. Se a gente pegar qualquer valor maior ou menor que esse, vai dar uma variação da linha estacionária aqui. E não tem regra. Pode variar a linha estacionária para baixo, para cima. Só que esse valor aqui deve deixar constante. Então, eu escolhi esse valor. E vamos escolher esse valor. E depois, como é que a gente acha de volta o valor real? É só a gente fazer o caminho contrário. A gente vai somar o estacionário mais o valor da reta. A gente chegou exatamente nos valores que a gente tinha antes. Então, isso aqui vai ser a nossa previsão. R$3,95. Foi dia 29 de 4. Bom, e coincidentemente, depois eu vi essa previsão, né? Eu fiz essa previsão ontem. E o valor do dólar foi R$3,94. Então, acho que esse é um bom método para você prever o valor do dólar baseado nos últimos 30 dias. Lembrando que isso aqui é só uma volatilidade de mercado. Isso aparece alguma volatilidade política, alguma volatilidade, sei lá, alguma notícia do banco central. Com certeza vai variar muito mais que isso. Então, toda vez que a flutuação tender no mercado, tenta usar essa técnica aí de linha estacionária constante, que dá certo. Então... ... ...